Tem 18, processo 48.500, 1.995, 2011 e 82. Pedido de reconsideração interposto pela Espírito Santo Centrais Eléctricos S.A. em face da resolução homologatória 1.184 de 2011, que homologou as tarifas de fornecimento de energia, as tarifas dos sistemas de distribuição, estabeleceu a receita anual das instalações de conexão e fixou o valor anual da taxa de fiscalização dos serviços de energia referentes à recorrente. O diretor relator, doutor André Pippton, informa o que há pedido de sustentação oral. Na 28ª Reunião Pública Ordinária, realizada em 2 de agosto de 2011, a diretoria colegiada da ANEL aprovou o resultado do reajuste tarifário anual 2011 da Espírito Santo Centrais Eléctricos S.A. Excelso, objeto da resolução homologatória nº 1.184. Resignada em 17 de agosto de 2011, a Excelso protocolou o pedido de reconsideração por meio do qual solicitou o recalco da CVA relativo ao ano tarifário 2010-2011 de forma a desconsiderar para fins de valorização do preço médio de compra dos produtos o montante de energia em megawatt-hora associado às usinas termoelétricas CGTE, Gera Norte, Itapebi, Monte Pascual e Global 1 e 2, hoje Candeias, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2010, entregues fisicamente no ano de 2010. argumentou a empresa também que o recalculo do índice de reajuste tarifário, o RT de Excelsior, de forma a refletir as devidas correções dos valores relativos aos itens financeiros. E também solicitou a republicação das tarifas, objeto da resolução homologatória nº 1.184, de 2011. Por intermédio da nota técnica nº 211, de 3 de julho de 2012, a Superintendência de Regulação Econômica, a SRE, analisou o pedido de reconsideração e se manifestou tecnicamente sobre o pleito. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Ignacio Rezende, representante do Sindicato Nacional das Indústrias de Estação. Isso é um processo de Excelsior? É, ele está no lugar errado. É bom, é... É, é, é na verdade da empresa. Bom, então, não existindo a... Acho que houve um engano aqui no preenchimento. Alguém da Excelsior? O doutor Inácio quer fazer a sustentação? Acho que não. Já foi até embora, né? Então, passo para a Procuradoria. Trata-se de questão eminentemente técnica, de modo que a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Inicialmente, cabe destacar que o recurso atende aos critérios de admissibilidade estabelecidos no artigo 43 da Resolução Normativa 273, de 2007, razão pela qual dele o conheço. No mérito, a concessionária requeriu o cálculo da CVA relativo ao período de 2010-2011, de maneira a desconsiderar, para fins de devaloração da tarifa média, os montantes de energia associados às usinas termoelétricas CGTE, Gera Norte, Tapebi, Monte Pascoal e Global 1 e 2, entre os meses de janeiro a abril de 2010. Inicialmente, a SRE informou que, em agosto de 2010, no processo da quinta revisão tarifária periódica da Excelsior, ocorrida em 2010, o cálculo da CVA considerou os pagamentos dos custos dessas usinas parcialmente, mas os montantes de energia associados foram atribuídos integralmente, ou seja, teve o produto, mas o preço foi calculado parcialmente. Em 2011, foi realizado pagamento complementar referente ao período de janeiro a abril de 2010 e as respectivas faturas consideradas na CVA do período 2010-2011. A superintendência esclareceu que o reajuste tarifário da distribuidora, ocorrido em agosto de 2011, apenas o ajuste financeiro no valor de R$ 6 milhões, aproximadamente, deveria ter sido feito, para considerar o pagamento complementar realizado pela Excelsior. A forma de cálculo utilizada, contestada pela concessionária, no entanto, implicou em devolução indevida aos consumidores no valor de R$ 11.198.000, aproximadamente, e esse número está em valores históricos. Assim, concluiu a SRE que a correção do cálculo da CVA Energia realizado no reajuste tarifário de 2011, referente às usinas, a CGTR, Gera Norte, Itapebi, Monte Pascal e Global 1 e 2, entre janeiro e abril de 2010, implica na devolução à concessionária de R$ 11.198.000, aproximadamente, atribuídos indevidamente aos consumidores naquele processo tarifário, e a inclusão dos R$ 6 milhões, valor que deveria ter resultado da CVA para essas faturas, o que dá um total de aproximadamente R$ 17 milhões de valores históricos, e esses valores corrigidos para agosto de 2011 correspondem a R$ 18.476.000. Quanto aos pedidos de recalco do IRT de 2011 e de republicação das tarifas objeto da resolução, a R$ 1.184.2011, que traz as tarifas reajustadas da concessionária, entende-se mais adequado que o ajuste necessário seja considerado no próximo reajuste tarifário, que está por ocorrer agora em agosto de 2012. Diante do exposto, acompanho a recomendação da SRE, para que no próximo reajuste tarifário da Excelsa, previsto para agosto de 2012, seja incluído, a título de componente financeiro, o valor total de R$ 18.476.378,89, que deverá ser atualizado para agosto de 2012. Esse valor está atualizado até agosto de 2011. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0019.95.2011, dígito 82, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Excelsa, contra a resolução homogatória R$ 1.184.2011, para numérito, dá-lhe parcial provimento, para que no próximo reajuste tarifário da concessionária, previsto para ser realizado agora em agosto de 2012, seja incluído o componente financeiro referente à correção do cálculo da CVA Energia, realizado no reajuste tarifário de 2011, referente às usinas termoelétricas CGTE, Gera Norte, Tapebi, Monte Pascoal, Global 1 e 2, entre janeiro e abril de 2010. É o voto. Ok, em discussão. Como é que é mesmo que você falou? O que eles computaram no cálculo das tarifas? Eles não computaram, fizeram uma devolução... Não computaram? É, não computaram, e além de não computar os 11 milhões aproximados dessas usinas, ainda fizeram a devolução... 11 milhões seria o valor que teria que pagar para essas usinas. E, além do mais, colocaram a custa para a modificidade tarifária, 6 milhões indevidos. Então, foi identificada essa questão pela SRE, e agora a gente está devolvendo os 11 mais os 6, que atualizados, dá aproximadamente 18. Aqui tem um monte de usina, acho que estou vendo aqui nesse conjunto, tem um monte de Pascoal, que nós já caçamos outro globo, em dois são judicializados, acho que esses valores foram observados, que ela não está... tem um buraco lá na... na CCE, aí, relativo a essas duas usinas, que elas, no judicializar, eu já estou pagando, mas deve ter sido visto isso tudo, né? Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu por conhecendo o pedido de reconsideração interposto pela Excelsa contra a resolução 1.174, 2 de agosto de 2011, para uma medalha parcial aprovimento, para que, no próximo reajuste tarifário da Excelsa, previsto para agosto de 2012, seja incluído o componente financeiro referente à correção do cálculo da CVA de energia realizado no reajuste tarifário de 2011, referindo-se a termoelétrica CGT, gerar Norte, TAPB, Múltiplo Pascoal e Global 1 e 2, entre janeiro e abril de 2010.